Música Eu tô chapa, eu tô loucora, eu tô chapa, eu tô loucora, tô na onda da maconha Música Deixa acontecer naturalmente, eu quero ver você morar Desgraça! É a bola, pô! Lá da puta! Música Pra galera matar saudade! Deixa seu joinha, compartilha com a sua mãe aquela vagabunda E também com seu pai Aquele coiro, viado, filha da puta!